Tá fogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do Santa Cruz, ninguém embole Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz, ninguém embole Porque a galera do Pantera não é mole Olá, você de casa, os nossos cumprimentos E o desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira Agora, 8 horas da noite em ponto Estamos começando mais uma edição da sua TV Botafogo Edição de hoje de número 60 Um número expressivo, estamos crescendo a cada semana E tentando levar você sempre com o objetivo Produto de uma ótima qualidade As principais informações do time do seu coração Aqui do nosso Pantera, você confere na sua TV Botafogo Que tem muitas atrações no programa de hoje Temos informações das categorias de base Com um empate e uma vitória No Sub-15 e no Sub-17 Na rodada do último sábado, lá no CT Manuel Leão As atividades dos intercambiários No Botafogo Academy Novidades em relação ao jogão dessa quarta-feira Entre São Paulo e Bragantino Ou Bragantino e São Paulo Já que o mano de campo pertence ao time de Bragança Paulista Já desde a última sexta-feira Uma movimentação que vem sendo crescente Na procura, na venda dos ingressos para este jogo Promessa de casa cheia De um público bem grande Para acompanhar o jogo É claro, todos ali com muita vontade de ver o São Paulo Com grandes craques Com o Kaká, talvez pode aparecer Está figurando entre os titulares do São Paulo Mas tem Rogério Sene, tem Ganso, tem Pato Promete movimentar bastante essa semana Mas o que interessa para nós, com certeza Foi a estreia O pontapé inicial do Botafogo Na Copa Paulista O time jogando fora de casa Conquistou um ponto Diante do Mirasol Que já havia perdido Na rodada inaugural da Copa Paulista O Botafogo foi até lá Encarou de igual para igual o time da casa Que, repito sempre, o time do Mirasol Que fez já um certo investimento Visando a próxima temporada O Mirasol vai disputar pelo segundo ano consecutivo A Série A2 Botafogo foi lá Com um time com muitos jovens valores Conseguiu enfrentar de igual para igual E trouxe um ponto para Ribeirão Preto Já nessa semana Uma semana importante Dois jogos consecutivos Na casa do Pantera No estádio Santa Cruz O primeiro deles na quinta Contra o Santa Cruzense E aí sim, no domingão Quatro horas da tarde O clássico come fogo Só a vitória interessa ao Pantera O Pantera quer ter novidades Ao longo dessa semana Em relação ao assunto reforços A gente vai falar sobre isso E muito mais daqui a pouquinho Mas antes Vamos conferir Quais são os destaques principais Do programa de hoje Botafogo da largada Na Copa Paulista Com empate Sem gols Contra o Mirasol Fora de casa Categorias de base Contra o Monte Azul Sub-15 do Tricolor Fica no empate Equipe sub-17 Vence o adversário No CT Manuel Leão Santa Cruz volta a ser palco De grande jogo De repercussão nacional Bragantino e São Paulo Se enfrentam nesta quarta Pela Copa do Brasil Na casa do Pantera Em Minas Gerais Botafogo Challenges Bate Uberlândia Lobos Em partida avada Pelo torneio Touchdown Intercambiários do Benin Conhecem o Museu Casa de Portinari Em Brodowski E jovens da China E Cazaquistão Se divertem no Roupi Hari Muito bem E daqui a pouquinho Você já pode aproveitar Para mandar as suas perguntas Porque receberemos aqui Em nossos estúdios Ao vivo A presença do técnico Alexandre Ferreira Claro Vai falar sobre A estreia do Botafogo Em parte fora de casa Contra o Mirasol E já vai projetar Os dois jogos importantes Desta semana Inicialmente Contra o Santa Cruzense Quinta-feira 20 horas 8 horas da noite Lá no Santa Cruz E no domingão 4 horas De novo no Santão Aí o clássico Come Fogo Alexandre Ferreira Já já E estará conosco Ao vivo Em nossos estúdios Você já pode aproveitar Pode mandar a sua pergunta Para os nossos canais De comunicação O telefone 16-3289-9661 E também Pela internet Nossa fanpage Oficial No Facebook Facebook.com Barra Botafogo Por falar em internet Desde já Quero já mandar O meu abraço Aqui O agradecimento Em nome de todo O departamento De comunicação Do Botafogo Por causa Das mensagens Do apoio De muitas pessoas Que acompanharam A transmissão Da TV Botafogo Feita Nesse domingo Pela manhã Lá de Mirassol Do estádio José Maria De Campos Maia Muita gente Mandando sua mensagem Mandando seu carinho Para nós Que nos esforçamos Para fazer uma boa transmissão É claro que A gente vai Apanhando um pouquinho No dia a dia Vamos tentando melhorar A cada jogo Já fizemos Uma transmissão Bem bacana Bem legal Até mandar um abraço Para as duas pessoas Que com certeza Poderão ver esse abraço Quando o programa de hoje For colocado A disposição Na internet Durante a transmissão Por exemplo Osmar José da Silva Estava lá em Caraguatatuba Litoral Norte De São Paulo Mandando aí O seu abraço Dizendo que estava Assistindo a transmissão Com qualidade Lá na cidade dele E mais longe ainda Estava o Zildo Vicente Leite Em Coremas Na Paraíba Olha só que legal A família botafoguense Se espalhando Pelos quatro cantos Do Brasil Muita gente bacana A gente percebe aqui Pela contagem Feita pelo próprio YouTube Mais de mil e cem Visualizações E vai crescendo No jogo ao vivo E depois do jogo Com o comparto Que é feito automaticamente Com imagens da partida Portanto muito obrigado A todos Pelo carinho da audiência Desde o último domingo Com a transmissão E prometemos melhorar A cada dia Teremos mais jogos Fora de casa A TV Botafogo Vai transmitir os jogos Do Botafogo Fora de casa E portanto Não teremos transmissão Nos próximos dois jogos Contra o Santa Cruzense E contra o comercial No clássico Comefogo Mas nos próximos jogos Fora de casa A TV Botafogo Estará presente Para levar ao seu torcedor Família Botafoguense Essa transmissão ao vivo Em tempo real Pelo site oficial do Pantera E também pelo canal Do Botafogo No YouTube Muito bem Agora nós estamos Com oito horas e seis minutos Vamos para a nossa Primeira pausa Um pit stop rapidinho E voltamos Com muitas atrações Para você curtir aqui Na sua TV Botafogo Pelo canal 26 Né Cidade Para Ribeirão Preto E setãozinho Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão No Bar do Val A cada dia Um cardápio Diferente no almoço Com especialidades Imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero Exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja Geladíssima Você encontra Várias sugestões Em porções quentes E frias Aproveite E faça seu aniversário Ou confraternização No Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 Passaporte Copa Paulista 2014 Não perca tempo Torcedor botafoguense Compre já o seu E garanta os ingressos Para os seis jogos Do Pantera Em casa Na primeira fase Da Copinha Por apenas 50 reais Você adquire o passaporte No Pantera Shop Anexo ao estádio Santa Cruz Corra e garanta Já o seu O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades E presentes De Ribeirão Preto E região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas, brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras Em até 12 vezes Em todos os cartões De crédito Faça uma visita E conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu Na Estância Churrascaria Além dos melhores cortes E carnes Você conta com espaço kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento coberto Com manobrista Comemore na Estância Com a família e os amigos Ou faça suas reuniões E negócios aqui Avenida Presidente Vargas Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A ótica conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar das melhores marcas A ótica conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica conceito Visão É coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Já estamos de volta Ao vivo Pelo canal 26 Nerd Cidade Agora 8 horas da noite Mais 9 minutinhos Estamos de volta Com a sua TV Botafogo Edição de hoje De número 60 Uma semana Com muitas atrações Muito futebol Nós teremos No Santa Cruz Quatro jogos Vão movimentar O Santa Cruz A todos que trabalham No Botafogo Quatro jogos Em cinco dias Quarta-feira Teremos Bragantino E São Paulo Pela Copa do Brasil Na quinta-feira O primeiro jogo Do Botafogo Em casa Contra a Santa Cruzense Pela Copa Paulista No sábado As equipes da base Vão a Barretos Jogar contra o time De Barretos Na que movimento Todos que trabalham No Santa Cruz Diretamente com o pessoal Da base Os times da base Sub-15, sub-17 Jogando em Barretos No estádio Fortaleza Contra o time da casa E no domingão Quatro horas da tarde O jogo O grande jogo da semana O clássico Come fogo Em que o Pantera Vai entrar Firme e forte Em busca De uma vitória Uma vitória Importantíssima Nessa primeira fase Da competição Para falar sobre Esse primeiro grande jogo Da semana O jogo entre Bragantino E São Paulo Válido Pela terceira fase Da Copa do Brasil Esse jogo Uma empresa Um grupo de empresários Comprou os direitos Da organização Dessa partida E eles trouxeram O jogo Aqui para Ribeirão Preto Para a casa Do nosso Botafogo Para o estádio Santa Cruz E agora a gente vai Ouvir o pronunciamento Do Edivaldo Perrazo O empresário Responsável Por trazer Essa partida Para o Ribeirão Preto Vai falar sobre A sua expectativa Para o jogo Como vai funcionar Os processos De logística As vendas de ingresso Já estão funcionando Já estão à disposição Os ingressos Para os torcedores Já a formação De filas Desde a última Sexta-feira E a expectativa De um grande público Para o jogo Entre Bragantino E São Paulo Às 10 horas da noite O jogo de transmissão Para todo o Brasil Também para vários Cantos do nosso país Portanto agora Vamos conferir O pronunciamento Do empresário Edivaldo Ferraz Falando sobre A realização Desse jogo importante Da Copa do Brasil No Santão É um prazer Estar aqui novamente Em Ribeirão Preto Uma cidade Que eu tive aqui Em 2010 Quando nós fizemos O jogo Monte Azul e Corinthians O primeiro jogo Do campeonato paulista 2010 E fomos muito felizes Tivemos uma lotação Máxima Com a visita Do presidente Marco Polo de Onero Da Federação Paulista Na ocasião Fizemos homenagem Também para a ONU O primeiro jogo Do centenário Do Corinthians Exatamente Primeiro jogo E fizemos um projeto Diferente Um projeto Já de trazer Família para o estádio Vocês devem lembrar Que nós fizemos Eu fiz um show Antes do jogo Um show Sertanejo Com a dupla Guilherme e Santiago E tivemos E tivemos Uma lotação Máxima No estádio Até recorde A nível De primeiro jogo De um campeonato Geralmente Primeiro jogo Você não tem Uma média Muito alta De público E naquele jogo Tivemos Lotação máxima E Ribeirão Preto É uma cidade Realmente Que gosta de futebol Uma cidade Também pronta Para o desporto No aeroporto Hotéis Muitas cidades Adjacentes Aqui também Com o estádio Hoje Realmente Muito confortável Um estádio pronto Recebeu a seleção Da França Recentemente Pela Copa do Mundo Com reformas Investiários Gramado E nós optamos Em trazer Para Ribeirão Preto Em função De toda essa logística E também Deixar os dois Times paulistas Aqui No estado De São Paulo Eu tive Recentemente Seis jogos Em São José Do Rio Preto Uma cidade Que eu gosto Muito também Que gosta de futebol Nós tivemos Uma oportunidade De levar o Santos O Palmeiras O Corinthians Em seis jogos Mais de 100 mil Torcedores lá E estou voltando Para cá A pedido Da diretoria Do Botafogo São amigos Pessoais O presidente Bariza E também O doutor Laerte Alves Vice-presidente Da federação Um jogo De uma importância Suma Como o doutor Laerte Acabou de falar O São Paulo É o caminho Mais fácil Para libertadores Então está dando Uma importância Tremenda Para o jogo Sabe da dificuldade Sempre do segundo jogo Em casa Então o primeiro jogo Chega a ser um jogo De final E o São Paulo Com atração O Kaká Chegando Vai ser um grande espetáculo Um jogo diferente Um jogo atípico Um jogo de Copa do Brasil Um jogo decisivo Esperamos A lotação máxima Do estádio Santa Cruz Que a capacidade hoje Liberada 29.190 torcedores Também Já De forma estratégica Estamos com preço Não majoramos Preços de ingresso Ou seja Estamos praticando Um preço popular Torcedor consegue comprar Meia entrada A 30 reais O preço De arquibancada A 60 reais Então o estudante O aposentado Com certeza Ele vai ter Esse privilégio De vir assistir Esse jogo Tão importante Vamos colocar A carga máxima De ingressos E recebemos Ligações Do Brasil inteiro Lembrando que Nós tivemos Pelo menos Eu tive Cinco convites De subsedes Da Copa do Mundo Para que Levasse Esse jogo Em uma das capitais Do país Estádios Praticamente Novos Recém jogados Na Copa do Mundo Mas Comprometido Para a presidência Do Botafogo Para a diretoria Para o vice-presidente Do Laeste Também E também O doutor Marco Paulo Deonero Presidente da Federação Paulista de Futebol Estamos trazendo aqui Até para homenagear Também o Botafogo Por todo o esforço Feito para a Copa do Mundo Porque A gente sabe Da dificuldade No clube Da dificuldade De fazer o que vocês fizeram Então o Ribeirão Preto Está de parabéns E a gente tem que mostrar Para o Brasil A força Da torcida Eu Estava vendo A retrospectiva Aqui em Ribeirão Preto O último jogo Do Botafogo O Corinthians Parece que deu 24 mil 25 mil Torcedores Aproximadamente Então tenho certeza Que a torcida Do Botafogo E a torcida De São Paulo Vai superar A expectativa Desse jogo Até porque A gente tem um projeto Trazer mais jogos Para cá E com certeza Quem ganha isso É o torcedor É a cidade É o Botafogo Para que a gente Faça uma Uma grande festa Então eu vou dar Só uma repassada Nos valores de ingressos Que eu acho importante Carga total 29.190 ingressos A gente está Destinando Uma carga Para o São Paulo De 27.270 Ingressos E 1.922 Para o Bragantino Para o Bragantino Arquibancada Preço inteiro 60 reais Meia entrada 30 reais Cadeira cativa Preço inteiro 120 reais Meia entrada 60 E os camarotes 200 reais Inteiro E 100 reais Meia entrada Se a gente Observar Todos os jogos Grandes E jogos Da importância Como este Copa do Brasil É um preço Realmente razoável Até porque A gente Tem algumas Estatísticas De jogos Grandes Com preços Superiores A 80 reais Então eu tenho Certeza Que vai caber No bolso Da família Para que venha Assistir Esse grande jogo E assistir O São Paulo E o Bragantino E o Bragantino Também Com todo respeito Passou a terceira fase Do campeonato E vai fazer de tudo Para seguir A frente E lembrando Que a retrospectiva Também de imigrantes Com times pequenos Realmente Deixa o São Paulo Temeroso Porque o próprio Penapolense Desclassificou o São Paulo Recentemente No campeonato paulista Indo para uma semifinal Com o Santos Então vai ser um grande jogo De futebol Aquele que gosta De futebol Aquele torcedor São Paulino Do Botafogo Propriamente Do comercial Aqui da cidade Ou todos os outros Torcedores De outros clubes Com certeza Vai ter oportunidade De ver uma grande noite De futebol Bom E os ingressos Para essa partida Seguem sendo vendidos Das nove da manhã Até as sete horas da noite Lá nas bilheterias Da cativa Do estádio Santa Cruz Um detalhe importante Como o mandante Da partida É o Bragantino Os jogadores do Bragantino É quem vão ficar No vestiário principal Esse que foi reformado Para receber a seleção francesa Por exemplo E o São Paulo Vai ficar no vestiário Destinado ao time visitante Mas o pessoal do São Paulo Vai encontrar o vestiário Também É reformado Todo bonito Um mutirão ali Do pessoal do Botafogo Centenar Que sempre estão colaborando Com o Botafogo No seu dia a dia Fizeram um trabalho bonito Com uma nova pintura Uma nova roupagem Hoje estavam ali Lavando ali As dependências Do vestiário Do time visitante O pessoal do São Paulo Vai encontrar o vestiário Todo reformado Renovado Durante esta estadia Aqui em Ribeirão Preto Para o jogo Contra o Bragantino Então Casa cheia Casa bonita Para receber torcida E jogadores De Bragantino e São Paulo Na quarta-feira Dez horas da noite Lá no estádio Santa Cruz Está dado o recado Um grande abraço Portanto a todos Do Botafogo Centenar Que mais uma vez Colaboraram Para uma etapa Importante ali Do dia a dia Do Botafogo Para a gente Seguir com a nossa Programação aqui Vamos falar inicialmente Antes de apresentarmos Aqui mais uma vez O nosso convidado No programa de hoje Na última semana Os intercambiários Do Botafogo Academy Tiveram um dia especial Na última quinta-feira Enquanto um grupo Foi ali A um parque Próximo da região De Campinas É o Parque Ropihari Chineses E os cazaques Foram conhecer O Parque Ropihari Os beninenses Os jovens do Benin Conheceram o Museu Castro de Potinari Em Buradosque A gente confere agora Um pouquinho Desse passeio Que esses meninos tiveram Para a narração Dessa reportagem Do Rogério Morotti Os intercambiários Do Benin Que fazem parte Do projeto Botafogo Academy Tiveram uma experiência Diferente Na última semana Eles estiveram Na cidade Vizinha de Brodowski Para visitarem Um museu E casa De Portinari Considerado Um dos maiores Pintores brasileiros De todos os tempos Os meninos africanos Que desde o início De abril Estão treinando No CT Manuel Leão Fizeram um tour Completo Pela casa De Portinari Orientados Pela guia do museu Que detalhou A vida do artista Os meninos do Benin Também puderam Ter uma noção De como viviam Brasileiro No início Do século passado Já que o museu Ostenta os móveis Decoração E até utensílios Usados por Portinari E seus familiares Uma professora Do projeto Botafogo Academy Acompanhou os beninenses Em Brodowski E acredita Que o passeio Pode ajudar Os meninos Até nas questões Escolares Agora volta As aulas Mais um motivo Para a aula De arte De história E creio eu Que para eles Vai ser uma grande Lembrança Aqui do Brasil Também A administradora Do museu Casa de Portinari Comentou a importância Da visita Para a divulgação E perpetuação Da vida e obra De Candinho Para a gente É muito importante Uma das missões Do museu É justamente Além de preservar É divulgar A vida e obra De Candinho Portinari E Portinari Ele é um pintor Conhecido internacionalmente Então eu acho Que para eles É uma oportunidade Muito grande Visitar a casa Onde viveu Esse pintor Conhecer as pinturas Que Portinari Fazia diretamente Na parede Que é uma técnica Muito pouco difundida Aqui no Brasil E para a gente A nossa missão Justamente Além de preservar A obra É divulgar Então Esses visitantes Que vêm De toda a região E principalmente De outros estados E no caso deles De um outro país Para a gente É um motivo Muito grande De alegria Mostra que o museu Tem cumprido O seu papel E nós agradecemos Muito a visita E se tiverem Uma outra oportunidade De estarem De visitarem Novamente o museu Serão sempre Muito bem recebidos E no mesmo dia Em que os beninenses Estiveram em Brodowski Os intercambiários Da China Da equipe masculina E também feminina E os meninos Do Cazaquistão Também se divertiram No Parque Hopi Hari Oito horas da noite Vinte e dois minutos Com muito prazer Recebemos mais uma vez Em nossos estúdios O técnico do Botafogo Na disputa Da Copa Paulista Alexandre Ferreira Boa noite Mais uma vez Obrigado E atendeu o nosso convite Qual a sua expectativa Depois de uma estreia Em que o Botafogo Trouxe um ponto importante Fora de casa Teremos uma semana Com dois jogos Importantes Dois jogos em casa Para que o Botafogo Possa quem sabe Tomara com duas vitórias Deslanchar Na sequência da competição Boa noite Ferreira Boa noite Luiz Boa noite a toda a nação Botafoguense Como você bem colocou Tivemos uma estreia Na qual Eu não posso colocar Uma excelente estreia Pois a gente sempre procura Está sempre procurando a vitória Porém trouxemos aí Um ponto importante A equipe do Mirasol É uma boa equipe Apresentou isso Comprovou isso Durante a partida Porém os meninos Tiveram uma ótima Uma boa atuação Eu posso colocar Que saí satisfeito Com a atuação deles Muito bem 8 horas 23 minutos Já o pessoal aqui Percebe muita gente Empolgada Até com o Botafogo Nessa competição O Sérgio Latrano Por exemplo Mandando um abraço A todos aqui no programa Também deixando o seu abraço E dizendo que está torcendo Para você Ferreira O pessoal Bastante animado Com esses jovens Que estão surgindo agora No Botafogo E como eu disse na abertura O Mirasol Fez um certo investimento Talvez um dos times Que mais investiram Nessa chave do Botafogo Já porque está visando A série A2 Do próximo ano E o Botafogo jogou De igual para igual Mesmo tendo um time Bastante jovem A média de idade do Botafogo É de 19,6 anos Ou seja Uma média baixíssima E o time mesmo Com essa juventude toda Conseguiu jogar de igual Para igual Principalmente na parte defensiva O Botafogo não tomou Muitos sustos É justamente Fizemos No início Na primeira parte E como é natural A equipe Dona de casa No caso o Mirasol Saiu um pouco mais para cima Nos agrediu um pouco mais Porém A gente conseguiu Reestruturar E devagar Pouco a pouco Colocando a bola no chão Trabalhando e criando As nossas oportunidades Muito bem Faça como o Sérgio Labrano Como também o Vinícius Ribeiro Está dizendo aqui Que está sempre ligado Na TV Botafogo Já é um sucesso Obrigado ao Vinícius Pede para mandar um abraço Aqui para o Vinícius Carvalho E para o Vanildo Carvalho Que estão juntos Assistindo a TV Botafogo Um abraço dado Aos dois E a todos Da família Que estão sempre aqui Colados na audiência Da TV Botafogo Mande suas perguntas E mensagens Pelos nossos canais De comunicação Pelo telefone O 16-3289-9661 E também Para a nossa fanpage Oficial no Facebook Facebook.com Barra Botafogo RP Seguindo agora Uma notinha importante Sobre o Botafogo Challenge Que nesse último domingo Voltou a vencer Agora pelo torneio Touchdown O Campeonato Brasileiro De futebol americano Aqui Essa disputa Nacional Venceu por 41 a 20 O time do Uberlândia Lobos O jogo que foi realizado Em Uberlândia Nas Minas Gerais Com essa vitória O time está agora Na terceira colocação Da Conferência Oeste Atrás apenas Do Flamengo Futebol americano E o Corinthians Steam Rollers O próximo compromisso Do Botafogo Challenges Será contra O Vitória Antares Time do Espírito Santo Essa partida Acontece No dia 9 de agosto 2 horas da tarde Lá no estádio Doutor Guião Clube Recreativo De Cajuru Onde o Botafogo Vai mandar essa partida Pelo futebol americano Antes de nós passarmos Agora para o nosso Segundo e último intervalo Aproveitando aqui A sessão magueira Eu tinha que mandar Mais uma vez aqui Um abraço Ao doutor Allan Kardec Doutor Allan Kardec Que tem uma presença Aqui Importante Atuação importante No Conselho Deliberativo Do Botafogo Pertence ao Corpo Jurídico Lá do Botafogo Esteve acompanhando A transmissão Na TV Botafogo No último final de semana E mandar um abraço Sempre presente Pessoa sempre presente Lá no Botafogo É sempre importante Já já A gente fala mais Sobre o doutor Allan Kardec Ele e todo O seu corpo jurídico Lá também Da Allan Kardec Rodrigues Associados Advogados Associados Conferiram de perto Acompanharam a transmissão Da TV Botafogo No jogo entre Botafogo E Mirassol Portanto um grande abraço A todos Já já a gente fala mais E manda mais abraços Ao pessoal Da Allan Kardec Rodrigues Advogados Associados Bom 8 horas 26 minutos É o nosso segundo E último intervalo E voltamos na sequência Com mais destaque Para você Aqui na sua TV Botafogo 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 Orgulho de Ribeirão No Bar do Val Há cada dia Um cardápio diferente No almoço Com especialidades Imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero Exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja Geladíssima Você encontra Várias sugestões Em porções quentes E frias Aproveite E faça seu aniversário Ou com fraternização No Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 Passaporte Copa Paulista 2014 Não perca tempo Torcedor botafoguense Compre já o seu E garanta os ingressos Para os seis jogos Do Pantera Em casa Na primeira fase Da copinha Por apenas 50 reais Você adquire o passaporte No Pantera Shop Anexo ao estádio Santa Cruz Corra e garanta Já o seu O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades E presentes De Ribeirão Preto E região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas Brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras Em até 12 vezes Em todos os cartões De crédito Faça uma visita E conheça As nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu Na Estância Churrascaria Além dos melhores Cortes e Carnes Você conta com Espaço Kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento Coberto com manobrista Comemore na Estância Com a família E os amigos Ou faça suas reuniões E negócios aqui Avenida Presidente Vagas 1100 Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A Ótica Conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar das melhores marcas A Ótica Conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas Conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica Conceito Sempre aqui acompanhando A TV Botafogo Parabéns ao nosso doutor Alan Kardec Muito bem Vamos falar agora Lá no Pantera Shop E tem vários modelos Modelo feminino E o modelo feminino Opa aqui Opa aqui Coordenação motora zero Em fugir da escola Olha só Para você garantir o seu passaporte Para a Copa Paulista Por apenas 50 reais Um preço super acessível Para você conferir todos os jogos Do Botafogo em casa Contra a Santa Cruzense Tem o Clássico Comefogo O jogo contra o Fantasma Damogiano Batatais Tem o jogo contra o Mirassol Realizado em casa Contra a Ferroviária E contra a equipe Do Voto Poranguense Você paga 50 reais Para ter este passaporte Que todos os ingressos Presta seis partidas em casa E tem um detalhe também Para você Pode comprar com dinheiro Com cartão de crédito Com cartão de débito Super fácil Super acessível Quer receber em casa O seu passaporte Mais fácil ainda Você liga lá no Pantera Shop No 3234 2474 E pede lá Para a nossa central de atendimento Quer receber o passaporte em casa Por apenas 8 reais Em qualquer localidade De Ribeirão Preto O motoqueiro ali Oferecido pelo Botafogo Centenário Vai levar o passaporte Até a sua casa Portanto Não perca tempo Garanta o seu Logo amanhã Ligue no Pantera Shop Ou vá até a loja física Que fica anexa Ao Estádio Santa Cruz E também Você pode acessar O e-mail do Pantera Shop Para ter mais informações No panterashop.com.br Passaporte Copa Paulista 2014 Não perca tempo Torcedor botafoguense Compre já o seu E garanta os ingressos Para os 6 jogos Do Pantera Em casa Na primeira fase Da copinha Por apenas 50 reais Você adquire o passaporte No Pantera Shop Anexo ao Estádio Santa Cruz Corra e garanta já o seu Oito e trinta e dois Antes de entrarmos agora de cabeça Com os jogos da base Campeonatos Paulistas Sub-15 e Sub-17 As perguntas vão chegando ao Ferreira Deixa eu passar uma aqui Para ele antes Que é sempre Foi A defesa do Botafogo Foi muito falada Ferreira Na fase de preparação O time não tomava gols Saiu invicto Desde que você assumiu Em 6 jogos testes 3 vitórias e 3 empates Foi tomar apenas 2 gols No último jogo treino Contra a equipe do 15 de Piracicaba E muita gente acaba não entendendo A questão Tem que ter 3, 4 atacantes Para ser ofensivo Se tem 3 volantes O time é retranqueiro O que você falasse Sobre essa opção sua O Botafogo já há um tempo Desde que você vem trabalhando Com esse elenco Você optou por essa escalação Com os 3 volantes Com o Sidney O Gimenez Que na minha modesta opinião Foi o destaque do Botafogo O principal jogador lá em Mirassol E completando o trio de volantes Com o Baratela O time não tem nada de retranqueiro Tem uma versatilidade Que é o que você pede Para os seus jogadores Luiz, realmente é o que a gente pede Eu penso que no futebol É muito importante Que tenha um equilíbrio Dentro da partida Que tenha um equilíbrio Dentro de uma equipe Esse equilíbrio Entre meio, defesa e ataque Na verdade A gente tem uma defesa Muito bem postada Muito bem protegida Porém a gente tem jogadores De meio campo Que são totalmente versáteis Se a gente for pegar o histórico Desses jogadores do meio campo São jogadores que Em suas equipes Fizeram bastante gols Chegam muito bem na frente Arrematam muito bem ao gol São jogadores com facilidade enorme Para poder finalizar E muitas vezes dentro da partida A gente consegue modificar A forma de jogar Muitas vezes de acordo com o adversário Muitas vezes em algum Alguns nuances da equipe Isso é muito natural Que aconteça Há já visto esse jogo Que a gente realizou Contra o Mirasol Os dois zagueiros Do Mirasol E o zagueiro E o volante de contenção Ficaram já pendurados O cartão amarelo Já desde o primeiro tempo Significa que a nossa equipe Chega bastante à frente A nossa equipe Acaba chegando de uma forma forte Muito bem Perguntas chegando Ao nosso Alexandre Ferreira Como por exemplo O Robson Paulin Ele quer saber de você Ferreira Se você já pensa em utilizar Alguns dos últimos Contratados Nesse jogo de quinta-feira Contra a Santa Cruz Se chegaram bons Experientes jogadores Ao Botafogo Ou se o time Pode ser o mesmo No jogo contra o Mirasol Pode ter alguma mudança Você vai já entregar o ouro agora Ou vai ter aquele mistério Não, na verdade São bons jogadores Jogadores que a gente já conhece Porém tudo depende Depende da forma física Depende Tem ainda a situação Para quem não sabe É o Sandrinho Que vem emprestar no spot O Gabriel Nunes O Gabriel Nunes Ele teve um certo tempo parado Está readquirindo a forma física A gente tem discutido isso Com o Luiz Fernando O melhor momento de estar lançando Para não queimar o jogador É, justamente O jogador tem que estar inteiro Ele tem que estar Totalmente disponível Para que possa ser utilizado Tem a questão do Sandrinho Também em relação a contrato Pois ele está vindo É uma transferência Que está vindo do Sport Recife Assim que tiver Todos os jogadores À disposição Sim, aí a gente vai Vai ter uma dor de cabeça Boa, né Para que a gente possa Escalar esses atletas Muito bem 8h35 Vamos agora sim Acompanhar O que aconteceu Nas categorias de base Do Pantera Na última semana Bom, vamos começar Acompanhando o jogo Do time Sub-15 O time infantil Do Botafogo Jogo realizado No campo de grama sintética Do CT Manuel Leão No último sábado Pela manhã Botafogo e Monte Azul O jogo terminado Em um a um Empate Entre os times De Ribeirão Preto E de Monte Azul Paulista O Botafogo Com seu uniforme Todo branco Foi desde o começo Da partida Tentando tomar A iniciativa Tentando tomar O controle do jogo Já que o Botafogo Precisava demais Dessa vitória A gente vai acompanhar Daqui a pouquinho A classificação De momento Do grupo 3 Da competição O Botafogo Hoje Estaria classificado Como um dos melhores Terceiros colocados Mas vai ter ali Uma briga direta Contra o Olímpia A gente segue Acompanhando lances Da partida Os melhores momentos Desse jogo Entre Botafogo E Monte Azul Os gols Acabaram saindo Apenas na segunda etapa Aí você confere O gol do Brasília Camisa 10 Bom menino Esse Brasília Um jogador De armação Mostrou Uma certa habilidade O capitão Da equipe Jogando aí Contra aqui Do Botafogo Teve dancinha E tudo Mas já já O Gabriel Davi Vai estragar Toda essa festa Do time de Monte Azul Paulista Brigou bastante Tinha dois jogadores Contra ele Valeu A briga do Gabriel Davi De perto Na direita Ele marcou o gol O gol que salvou O Botafogo Nesse jogo O gol de empate Um a um O Botafogo empatando Essa partida No Campeonato Paulista Sub-15 Um ponto importante Que o Botafogo conquistou Fez o time subir Na tabela E deixa o time E deixa o time Na briga Pela classificação A segunda fase O Gabriel Davi Teve o lance Para fazer o gol Da vitória Mas acabou ali Empurrado Ali apertado Pela zaga adversária Não conseguiu Finalizar com perfeição Para fazer o gol Para o Botafogo No finalzinho O Monte Azul Ainda teve algumas oportunidades Aí o goleirão O Leonardo Conseguiu fazer o corte Impedindo o ataque Do time visitante Mais um lance Do Gabriel Davi O goleirão ali Meio no susto Conseguiu fazer o corte Conseguiu fazer a defesa Afastando o perigo Afastando a bola Ali da grande área Estamos curtindo Aí já Os lances finais Os últimos lances Dessa partida Entre Botafogo E Monte Azul Aí sim Encerrado Os melhores momentos Logo após o jogo Eu conversei com o técnico Luiz Carlos Júnior Que falou sobre A importância desse resultado E que o Botafogo Segue no páreo Segue na briga Pela classificação Nós sabemos Que esse é um jogo complicado Da nossa chave Tínhamos a noção Que é o adversário Mais complicado Independente do Batatai ser o líder Mas é O Monte Azul É o que mostrou Mais qualidade Mas hoje Nós tivemos Uma boa postura Jogamos bem Conseguimos agredir O adversário Infelizmente Não fizemos o gol Sabíamos que não Podia errar atrás Tivemos uma falha Aqui atrás De posicionamento De saída de bola Eles aproveitaram Com a qualidade que tem E fizeram o gol Tivemos força Para buscar o empate E por detalhe Não fizemos o segundo gol Mas é trabalhar Porque tem Os próximos jogos Nós estamos na briga Ainda para a classificação Tivemos uma boa evolução Do primeiro turno Para o segundo E agora é trabalhar É ajudar a cabeça Dos meninos Sentar Conversar com eles Porque tem mais Cinco jogos aí E nós estamos na briga ainda A gente pode perceber Transvestiário Alguns jogadores Obviamente desanimados Por não ter conseguido a vitória Mas você foi lá Deu uma força Para cada um deles Deu aquele incentivo E é mais ou menos isso Como você disse O Botafogo ainda não está eliminado Tem as suas chances De classificação E tem que lutar por isso Até o fim É claro São meninos de 15 anos Nós trabalhamos com formação Só que o resultado Acaba pesando Para a cabeça deles São meninos Que tem que assimilar isso Porque futuramente Vão ser cobrados Pelo resultado Mas cabe a gente Também como profissional Do clube Trabalhando com formação Ajudá-los a não sentir Tanto a derrota E saber também Que eles jogaram bem Dar o mérito para eles Hoje a vitória não veio Mas eles se entregaram Jogaram Como fizeram Que nós pedimos Então é dar força Continuar na briga E lutar Para a classificação Como você disse O time melhorou bastante Em relação ao primeiro turno Essa evolução Que te deixa mais confiante Para o time Seguir na briga Para a classificação Claro Nós tivemos essa parada Foi muito bom para a gente Porque os meninos Estavam com o psicólogo Psicologicamente Bem afetados Porque o resultado Não está vindo Tivemos a parada Conseguimos Melhorar a autoestima dele Melhorar Tanto a parte técnica A parte tática Então deixa muito satisfeito No modo que vem Se apresentamos Se apresentamos muito bem Em Sertãozinho Onde também dominamos O adversário Conseguimos a vitória Hoje nos apresentamos Muito bem Só que pegamos O adversário também Qualificado E onde nós tivemos Uma falha E sofremos o gol Mas estou feliz Com a apresentação deles E acredito que nós vamos Classificar assim Para levantar a cabeça Sábado tem o Barretos Claro É levantar a cabeça É como eu falei Trabalhar bem Usar bem As meninas do grupo Multi Para trabalhar Esse psicólogo Dos meninos Psicologicamente E enfrentar o Barretos E se tudo der certo Conseguir a vitória Bom Vamos direto Conferir agora Os resultados Desta rodada Do Campeonato Paulista Sub-15 Para você conferir Na sua tela Décima rodada Empate Botafogo Monte Azul 1x1 Inter de Bebedouro 3 Barretos Próximo adversário Do Pantera 0 Olímpia 1 Batatais 2 Décima primeira rodada No próximo sábado A partir das 9 horas Da manhã Barretos E Botafogo Lá no estádio Fortaleza Em Barretos Sertanzinho E Olímpia Olho nesse jogo Do Olímpia Que briga diretamente Com o Botafogo Pela vaga Batatais E Internacional De Bebedouro Pulando agora Para a classificação Grupo 3 Os dois primeiros colocados Mais os oito melhores Terceiros colocados Passam a próxima fase Hoje O Botafogo Estaria classificado Como um dos melhores Terceiros colocados Em primeiro está O Botafogo Com 24 Em segundo O Monte Azul Com 20 O Botafogo Terceiro Com 15 Junto com O Olímpia Que tem 15 pontos Mas o saldo de gols Do Botafogo É melhor hoje Que do Olímpia O Sertanzinho Em quinto com 11 A Inter de Bebedouro Em sexto com 10 E o Barretos Próximo adversário Do Pantera Já entregue Não tem mais chance De nada Com apenas Dois pontos ganhos Na competição Agora Agora a gente Sobe uma categoria Vai para o time Sub-17 Que era até pouco tempo Comandado pelo nosso Alexandre Ferreira O time Sub-17 Segue tranquilo Folgado na liderança Da sua chave No grupo 3 E venceu mais um adversário Bateu o Monte Azul No último sábado A gente confere agora Portanto Os gols dessa partida Os melhores momentos Perdão Dessa partida Entre Monte Azul E Botafogo Desde o começo do jogo Você vai perceber Daqui a pouquinho Nas imagens da partida Daqui a pouquinho Vai pintar já Olha esse aí O gigante O João Férez O atacante Que o Botafogo Trouxe aí Para jogar No comando de ataque Do Botafogo O jogador O apelido dele é gigante Realmente você vai perceber No visual Ele é muito maior Que o restante Dos adversários Com seus marcadores E daqui a pouquinho Vai pintar agora O gol do José Laurindo O grande José Laurindo O popular Codó Marcou o gol De abertura Desse jogo aí O primeiro gol Da partida José Laurindo Vungo Codó Marcando aí Para você 1x0 Do Botafogo Contra a equipe Do Monte Azul E não demorou O Botafogo Seguiu melhor Seguiu firme Na partida Para marcar O seu segundo gol Até acontecido Em quase todos os jogos O Botafogo Tem um início Muito bom Consegue fazer O seu gol rápido E aí Vai administrando O jogo Até o seu final Não foi diferente Dessa vez No sábado Contra a equipe Do Monte Azul Daqui a pouquinho Vai pintar O gol Do Túlio Ajeitando a bola O Túlio já teve Essa chance Coitado Acho que ele tentou Ajeitar para o João Férez Que vinha de frente Mas ele estava mais ali Estava melhor colocado Para fazer o gol Acabou não vendo E agora vai pintar O segundo gol O João Férez brigou Com o goleiro O Túlio pegou De primeiro E meteu por entre As pernas Do lateral Adversário E portanto O segundo gol Do Botafogo Marcado pelo Túlio O time sub-17 Que atuou Nessa partida Com o Tales Giovani Igor Férez João Vitor E Micael Túlio Souza Aí comemorando O seu gol Segundo gol Na partida Daniel José Laurinho Depois o Thomas O Jovino Depois o Eric E no ataque João Férez E o Pedro Pedrinho Que é um dos destaques Dessa equipe sub-17 Conferindo ainda Alguns lances Da primeira etapa Dessa partida Já agora o segundo tempo O finalzinho do primeiro tempo Você vê ali no detalhe Agora já lances Do segundo tempo A segunda etapa É a etapa complementar Jogo realizado No sábado pela manhã Lá no campo De grama sintética Do CT Manuel Leão O gol do Monte Azul Foi marcado pelo Júnior Já no finalzinho do jogo Nos acréscimos ali Praticamente O gol marcado de pênalti A gente vai mostrar no detalhe O lance do pênalti E daqui a pouquinho Não sei se o João Valdevich Vai me entregar Mas eu levei uma bolada Nesse jogo Rapaz Teve um bate-rebate Ali na área Eu sou este ser rechonchudo Que está ali atrás Do gol tirando foto Eu não sei se o João Vai me entregar Mas eu levei uma bolada ali Mas como grande craque que sou Dominei a bola na coxa Saí jogando Sem Acho que agora Opa Que beleza Matei na coxa Saí jogando Que beleza É uma conversinha com o João Valdevich Depois Me entregou bonito agora Olha só O Monte Azul Chegando mais uma vez Agora É lance de interpretação O João Vitor estava ali Um pouquinho fora da área Um pouquinho dentro O pênalti quem deu Foi o assistente O assistente O juizão ficou na dúvida O assistente Correu para a linha de fundo E marcou o pênalti Incomplicado O toque de mão até que houve Mas fica ali a dúvida Se ele estava dentro Ou fora da área Aí o replay para você Meio corpo dentro Meio corpo fora É um lance Bastante complicado O pênalti ficou na conta Do assistente Ele que deu ali Com certeza Marcando a infração Aí o Júnior foi para a cobrança Não deu para o Tales O Tales na rodada passada Tinha feito A defesa Da penalidade Agora Bola para um canto O goleiro para o outro O Júnior descontando Para a equipe Do Monte Azul 2x1 por tanto Aí o Júnior comemorando O gol marcado Já nos acrescenta O Botafogo tem mais algumas chances Essa com o Pedro Talvez foi a principal Ficou na cara do gol Preferiu tocar para trás Aí Não era talvez A melhor opção para o Pedro Não acabou fazendo o gol Para dar uma tranquilidade Mais chances do Botafogo Já nos minutos finais Dessa partida Botafogo tentando aí Ampliar para não ter dificuldade Mas aí foi o suficiente 2x1 para o Pantera Depois do jogo Conversei também com o técnico Rodrigo Fonseca Que falou sobre o que ele viu Dessa nova vitória Do Botafogo Na competição Paulista Sub-17 Um jogo Principalmente Primeiro tempo Você nunca pode falar Que é perfeito Mas chegamos bem perto No primeiro tempo Onde o adversário Pouco chegou no nosso gol O Tales foi um mero Espectador da partida Onde criamos Várias oportunidades Fizemos 2 Poderíamos ter feito 3x4 Infelizmente Não aconteceu Voltamos para o segundo tempo O adversário vem Que aquela Abandona A partir dos 2x0 O adversário já não fica Naquela situação Fechadinho Começa a correr para todo lado Dá uma quebrada Um pouco no sistema Mas ainda conseguimos Criar algumas oportunidades Não fizemos O jogo estava tranquilo Acabamos Tomamos um gol de pênalti Que na minha opinião Não foi Mas acabou acontecendo O adversário acabou fazendo o gol Isso dá aquela angústia No finalzinho Faltando 5, 6 minutos Aquela pressãozinha natural Do adversário Começar a levantar a bola Na área Mas o time estava bem Coeso ali atrás Acabou sobressaindo E consequentemente Conseguimos a vitória O time também está provando Que tem um bom elenco Você perdeu alguns jogadores Por exemplo O Caio ainda machucado O próprio João Flora Está cumprindo suspensão E quem está entrando Está dando conta do recado Exatamente Acho que a gente tem que Dar sempre essa priori No elenco E sempre você tem que Estar procurando Olhar com atenção Aqueles que não vêm atuando Como aconteceu no jogo passado O caso do Jovino Eu falava Jovino Trabalha que é a oportunidade De chegar Você tem que agarrar Jovino entrou bem No jogo passado Giovani está jogando bem Então isso daí mostra Que é um trabalho Vendo o lado do elenco Até porque um time Ganha jogo O elenco pode chegar Um pouco mais além Então é isso que a gente Está tentando colocar Na cabeça dos jogadores E todos eles que estão entrando Quando estão precisando Quando estão sendo chamados Estão dando conta do recado Até sem o João Flora Você acabou optando Pelo João Férez na frente O apelido dele é até gigante E o apelido realmente Condiz com o jogador Jogador muito alto Pela idade Com os restantes Comparando com o restante Dos demais jogadores Mudou até a característica Do time Agora você tem um homem De referência Um homem enfiado na área E mesmo assim O Botafogo está conseguindo Se adaptar bem A essa mudança Digamos assim Sim Acho que com a entrada Do João Do gigante na frente A gente ganha O homem que faz o pivô E consequentemente Os jogadores que chegam De trás Tem mais essa opção De batida Como aconteceu No gol do Codó Muito bem Vamos seguindo Com a nossa programação Obrigado ao Rodrigo Fonseca Que atendeu a nossa reportagem Após a partida Vamos conferir agora Os melhores momentos Do empate sem gols Entre Botafogo e Mirassol Com a narração Desde que está aqui hoje Apresentando a TV Botafogo Vamos curtir Vai começar a Copa Paulista Para o Pantera Rola a bola Estamos aqui Com o Botafogo Em Mirassol Mais um lateral Para o Pantera Augusto Ramos Jogou na área O Kaique Ajeitou Vem chegando João Lucas Pede apenas Um homem na barreira Está lá o João Vitor Baixinho o João Vitor A bola levantada Na área Por pouco Magrão Que perigo O Magrão Subiu mais ali Com o Augusto Ramos Se antecipou O João Vitor Ficou apenas Na torcida Não tinha o que fazer Que susto Passou agora A defesa do Pantera Antes aqui Vem o esquerdinho Já o recado da A Tem cruzamento Feito pela esquerda O João Lucas Acompanha Subiu Igor Foi empurrado Ali pelo jogador Hermínio Mas o João Lucas Pegou a bola Faz seu passo Tem dado muito trabalho Muita dificuldade Ali para a defesa Do Botafogo Luciano Mandir Fez o corte No Gimenez Arriscou de pé Na direita João Lucas Está fechada a marcação Ele tenta encontrar Um espaço Gira para cá Gira para lá Consegue quase Um passe para o Alex A bola vai sobrar Para o Kaique E abrir o chute Para fora Que chance Perde o Kaique Grande abraço Para o Nenê E vem Botafogo Com o Augusto Ramos Fez a abertura Para o Vitor Quase que chega O Vitor no lance Quase quase chegou Todo o ataque A defesa do Pantera Estão na área Quem sabe agora Na bola parada O cruzamento é feito Agora é o Vitor Lançou na área Olha o Baratela Passaram na bola O Kaique Também o Baratela Ninguém tocou na bola O árbitro já marcava Impedimento No lance O Mirasol vem de novo Cruzamento é feito O João Lucas Não saiu O Baratela Ficou meio que esperando O João Lucas Fez a proteção E ali O Radames Foi mais esperto Foi na velocidade Tomou a frente Do Baratela Mas para sorte Do Botafogo Pegou muito O Anabola Passou por cima Do Pantera Que susto Agora tomou O Botafogo Olha a bobeira Do Alex O lançamento É feito para Douglas Vai puxar para a perna Canhota Atentou o chute Direto para fora Da rede Pelo lado de fora O João Lucas Mas apenas acompanhou É lance Para afastar daí Para mandar essa bola Para longe Radames na bola O Baratela subiu Agora quem vem É o Alex O Magrão foi no corpo O Igor Tirou mal de cabeça No bate-rebate Quase Lucas Souza A bola bateu no caminho Ali ficou o jogador Sentindo É pela esquerda Com a esquerdinha Fez o lançamento Sobrando agora É para o camisar 10 Douglas Enrolou com a bola Puxou para a perna esquerda Olha o lance Bateu para fora Que perigo agora Com o esquerdinho Com o Douglas Camisa 10 Olha só o perigo Olha o Ervino Chegando na bola O João Lucas sai Corta com o pé Está fora do gol O Kevin Não chutou para o gol Perdeu a grande O João Lucas Estava fora do gol O Kevin Não quis chutar Vem Botafogo Caique Ajeitou mal Sobrou para o Sidney Essa foi lá Em São José Do Rio Preto Pegou mal Na bola O Sidney É atenção Para a zaga Do Botafogo Cruzamento É feito Augusto Ramos A bola sobrando Lucas Souza Esse já mostrou Que não tem intimidade Com a criança Que coisa Lá vai Augusto Ramos Partiu para a cobrança A bola é montada na área Quem toca nela Carlos Henrique E o Yuri E o Yuri Defesaça do goleiro Do Mirasol O Carlos Henrique Tocou de cabeça A bola Tinha endereço Certo E o Yuri Fez A defesa do jogo Até aqui É bola Para o Augusto Ramos Mais uma vez Vai chuberar na área O cruzamento É feito Corta a zaga Sobrou para o Vitor Pegada esquerda Por cima Do gol O Vitor Teve a grande chance Na entrada Da área Ele pegou de pé Na canhota A bola passou Por cima Perigosamente Sem erro Confirmado Cartão Para o Peterson O volante Da equipe Do Mirasol Cruzamento Do Vitor É na área Vai chegar Para o Igor Na trave Igor De cabeça Na trave Lançamento Com o Jadson Pé na direita Manda a bola Para a área Quem é que sobe O Hermínio sozinho Não estava impedimento Estava valendo tudo Isso aí O Hermínio sozinho Sozinho Em uma das poucas Bobeadas do Botafogo Na parte defensiva Nesse jogo O Hermínio subiu Sozinho Pegou mal na bola Para a sorte do Botafogo Aqui pela Copa Paulista Olha o contra-ataque Hermínio de novo Abriu Nas costas do João Vitor A bola está sendo ajeitada Douglas de primeira João Lucas Defesaça do goleiro Do Botafogo Para fora O João Lucas Agora foi demais Grande defesa O chute forte Do Douglas João Lucas Defendeu Aos 45 e 50 O árbitro Ergue o braço Encerra a partida Aqui em Mirassol Muito bem Direto agora Para conferir Resultados dessa rodada Segunda rodada Santa Cruzense 1 Ferroviária 1 Comercial 1 Batatais 0 Mirassol 0 Botafogo 0 Terceira rodada Amanhã tem comercial E ferroviária Na quarta Batatais e Poranguense E quinta 8 horas da noite Botafogo e Santa Cruzense Pulando agora Para a classificação Após duas rodadas Ferroviária Em primeiro Com 4 Batatais Em segundo Com 3 Voto Poranguense Em terceiro Com 3 Comercial Também com 3 E o Botafogo Quinto Com 1 ponto Mas apenas 1 jogo Em sexto Mirassol Com 1 ponto E o Santa Cruzense É o último Também Com 1 ponto Ganho Ferreira Avaliação de tudo isso Como pergunta Aqui por exemplo Vinícius Ferreira Gostaria de cumprimentar O seu trabalho E perguntar Qual a sua expectativa Para o Botafogo Na competição Até tomando por base Esse início Empatando fora de casa Expectativa Altamente positiva Penso que temos Uma equipe qualificada O início agora A gente nota Que é um início Muito parelho Em relação às equipes Os resultados Até comprovam isso Porém a gente tem Expectativa altamente positiva De fazer uma boa campanha O Arnaldo Você acha que tem chance Para quinta-feira Ainda é dúvida Tem alguma expectativa Em relação ao Arnaldo O Arnaldo No treinamento de sábado Véspera do jogo Contra o Mirassol Sentiu realmente Mais uma vez A lesão no joelho Poupamos ele Um pouquinho Em relação A execução do trabalho Continua em tratamento Vamos aguardar Para ver a sua recuperação E quinta-feira Quem sabe Que vem essa primeira vitória Na competição Diante da torcida Que seria bem bacana Com certeza Sem dúvida Convidamos o torcedor Botafogo Que sempre Claro Sempre nos apoiou Para que apoie Para que vá Até o estádio Para que possa Nos ajudar Em relação a essa campanha Ferreira Obrigado por atender O nosso convite Que mais uma vez Boa semana de trabalho Para você Obrigado A gente agradece É sempre um prazer Estar com vocês aqui Bom, estamos chegando Ao final da nossa TV Botafogo Muito obrigado Pelo carinho da sua audiência Prometemos voltar Na próxima segunda-feira Mais uma vez Oito horas da noite Aqui pelo canal 26 Nesta cidade Para Ribeirão Preto E também Setãozinho Muito obrigado a todos Tchau pessoal E até a segunda Bota fogo Bota fogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altaneira Varonil Vai tremulando Pelo céu Do meu Brasil O tricolor Do solta Pois ninguém embole Porque a galera Do Pantera Não é mole Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altaneira Varonil Vai tremulando Pelo céu Do meu Brasil O tricolor Do solta Pois ninguém embole Do meu Brasil